No início do século XX, o cigarro era chique. As estrelas de cinema fumavam nas telonas e o público o copiava. Décadas se passaram, uma multidão de gente viciada se formou. Pesquisas começaram a apontar o quanto as químicas que contém no produto fazem mal. Tão mal que podem levar à morte. E ainda assim, ano após ano, o número de fumantes é enorme. As origens para o tabagismo podem ser diferentes. Há estudos profundos sobre o que leva uma pessoa a começar a fumar. Desde a cena de gente famosa fumando até a curiosidade. Essa pneumologista, no entanto, reflete sobre o papel da família relacionado ao tabagismo. A família tem que entender a importância dela, o papel dela, que não é suprido por nenhuma instituição. E o investimento em cidadãos lá na frente, que vão ser pessoas saudáveis, seguras. O tabagismo é um problema de saúde pública generalizado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um bilhão de pessoas fumam em todo o mundo. Por ano, morrem 7,1 milhões de pessoas de doenças relacionadas ao tabaco, o que representa 11,5% dos óbitos. No Brasil, apenas 10% da população fuma. E 156 mil pessoas morrem por ano em decorrência do fumo. A boa notícia é que nos últimos 12 anos houve uma redução de 40% no percentual de fumantes. Apesar disso, o vício sai caro. O custo financeiro com despesas médicas e com a incapacitação e morte prematura para os poderes públicos é de R$ 56,9 bilhões. No mundo, o preço chega a 2 trilhões de dólares. 80% dos fumantes começam a fumar na adolescência, entre os 11 e 18 anos de idade. Isso nunca foi diferente. O que vem mudando é o modo de começar. No Brasil, o que tem dado o start para este vício é o narguile. Febre entre a juventude das maiores capitais, incluindo aqui em Cuiabá. O narguile é tabaco, como outro qualquer. Então, os adultos têm que entender isso e proteger a criança e o adolescente do narguile. A doença relacionada ao tabaco mais lembrada pelas pessoas é o câncer de pulmão, que inclusive é um dos mais difíceis de reverter. Porém, há uma lista gigantesca de enfermidades que podem vir com o consumo do tabaco, desde diabetes até problemas arteriais graves e enfisemas. Hoje, dia mundial de combate ao tabagismo, é reforçada a importância de políticas públicas e campanhas que chamem a atenção da população para os riscos. O Brasil, inclusive, é referência no controle do tabaco. Por outro lado, falta a boa vontade do governo em inibir as grandes corporações e a indústria do cigarro, que é colossal e trilionária. Eu acho que o que a gente tem que enfrentar é com amor. A força que vence é o amor. Amor de quem? Amor da equipe de saúde, falando, gerando, marcando datas como essa, explicando para as pessoas, de cada 100 pessoas que usam tabaco, 50 vão morrer por causa do tabaco. Ainda que a dificuldade seja grande para abandonar o cigarro, pesquisas mostram que mais de 80% dos fumantes querem parar de fumar. A profissional que trabalha há décadas com pacientes neste perfil, dá a sugestão de como começar. Você é um dependente químico. Então, essa é a primeira palavra. Admita isso, porque você admitindo isso, você vai buscar ajuda. E busque ajuda, porque existe tanto método medicamentoso que minimiza o sofrimento. Por exemplo, os homens tendem a se tornar mais irritadiços, violentos no trânsito, intolerantes. Claro que depende do temperamento, mas é mais comum. As mulheres se tornam depressivas, chorosas, com insônia, ficam mais quietas. Então, busque ajuda, que tem remédio que ajuda bastante. E a terapia de grupo. E a terapia de grupo.